Chegou a hora de renovar a sua matrícula, e agora de um jeito mais simples e fácil. Quer ver? É só seguir os próximos passos. Vamos lá? Primeiro, acesse o Ulife e faça seu login. Em seguida, abra o menu, selecione Rematrícula e depois Rematrícula Online. O próximo passo é dar aceite no seu contrato. Leia tudo com bastante atenção, porque depois de aceito, você não poderá mais retornar. Combinado? Pronto! Contrato aceito. Você já pode ir para a próxima etapa. Chegou a hora de selecionar as disciplinas e montar seu plano de estudos. Aqui você visualiza todas as suas disciplinas do semestre vigente e as que você está devendo. Clique no nome da disciplina e marque sua opção. É bem simples mesmo. Não se preocupe. Caso você escolha mais de uma disciplina no mesmo horário, aparecerá uma mensagem de alerta. É só clicar em OK e corrigir. Para ver como ficou o seu plano de estudos, com disciplinas, dias e horários, clique em Pré-visualização. Logo abaixo do quadro estão listadas as disciplinas não presenciais. Tudo certo? Só clicar em Salvar e Avançar, mas se precisar, clique em Anterior para ajustar o que for preciso. Depois de concluído, você verá uma mensagem confirmando a solicitação das disciplinas. Clicando em Compor o plano de estudos, na aba Resultado, você visualiza a grade com a melhor composição do seu plano de estudos. Pronto! Se você não tiver selecionado uma disciplina com fila de espera, sua rematrícula está concluída. Se preferir, você também pode imprimir seu contrato e sua grade de horários. Se ficou com alguma dúvida ou tem interesse em fazer uma disciplina ProEd, solicite pelo chat no canto direito da tela. Viu como é fácil? Pronto! Agora é só continuar sua trajetória. Aproveite bem seu semestre! Aproveite bem seu semestre!